Fala meus queridos, Titio agora de volta com a terrinha dele, quem acompanha já sabe disso. Voltei numa viagem do Rio e queria compartilhar aqui com vocês um pouco mais dessa viagem. Agradecer aqui a quatro pessoas que transformaram essa viagem em algo muito especial, muito prazeroso. Transformou a viagem a trabalho aí em algo muito bacana. Cicel, Matt, Deimos, três pessoas que eu mantei em contato e não conhecia pessoalmente. Quando eu disse que ia ao Rio, se prontificaram de estar indo me encontrar, marquei em Niterói pra ficar mais fácil pra eles, já que eles moram mais próximo ali, pra ficar mais fácil o acesso. E a outra pessoa que eu gostaria de estar agradecendo aí muito mais é o Gavina. O Gavina não tem tanto contato com ele, nem via game, nem o sou de ficar direto em Discord, TS. Eu acho que eu nunca fiz isso com o Gavina. E a gente acompanha a vida um do outro através do Facebook. E quando eu disse que ia pro Rio, o Gavina na mesma hora se prontificou de estar indo me buscar. Foi ele e o filho dele, o Edu, carinha maravilhoso, cheio de energia, uma criança muito, muito bacana. Deu muita risada junto. E o Gavina foi até o aeroporto pra me buscar. Parti daí a vida do Gavina, coitado. Ele não sabia o azar que ele ia ter comigo. E, velho, o Gavina foi estacionar um carro pra me buscar. O guarda, ao invés de avisar que não podia, não, o que ele fez, foi lá e multou o Gavina. O Gavina ficou nervoso ali na hora. Acredito eu que ele não quis falar nada pra não me assustar, não assustar uma pessoa estranha, né? Também o filho dele tava dentro do carro. Então, saiu dali putaço e terminou entrando numa rua errada. O maluco entrou e o que ele fez? Foi dar ré pra sair dessa rua. Quando foi dar ré, veio um carro e ele não explotou o carro. E, puf, o carro bateu no carrinho dele, novinho. Rebentou para-choque, farol, a porra toda, voou placa, tudo, o inferno do caceta. E, ainda assim, o Gavina teve a paciência e me convidou pra ir até a casa dele. Me apresentou a família, me apresentou a esposa, me apresentou a sogra, duas pessoas fantásticas. Me convidaram pra almoçar. Eu só não almocei lá porque eu tinha que encontrar com as outras pessoas. Mas, enfim, foi um cara que me levou, me buscou, me levou pra dentro da casa dele. E eu acho isso muito, muito bacana. Muitíssimo obrigado, Gavina. Você pode saber que você pode contar comigo pra qualquer coisa. E, no mais, pessoal, essa viagem foi simplesmente fantástica. A gente se encontrou, a gente se reuniu, a gente brincou. O Gavina não pôde ficar lá com a gente, que tinha o aniversário do cunhado. Ainda assim, ele foi até lá, foi me buscar, foi me deixar no Rio. Saiu de Niterói, ou saiu do Rio pra me deixar em Niterói. Teve todo esse trabalho e foi muito bacana. A gente fez ali aquela live com o Demos. Ou seja, só coisas bacanas. Conhecemos lá um lugar fantástico, um hotel com uma vista maravilhosa. Tomamos uma cerveja, batemos um papo. Ou seja, só coisas boas. E é isso que os jogos fazem. Muita gente fala que o jogo afasta as pessoas. Dessa vez, a gente mostra mais uma vez que é justamente o contrário. O jogo une as pessoas. Então, meus queridos, carregue isso pra fora do game. Carregue as amizades. Deixa as diferenças pra lá. E o que interessa é só isso. E, mais uma vez, muito obrigado a todos vocês que participaram aí nessa viagem. Seja em postagem, seja em zoeira. Me chamando de mochecha de picada de marimbondo, de caramelo. Vocês são todos uns cordos safados. Mas eu gosto de todos vocês. E vocês tornam a minha vida muito mais especial. Vou ficando por aqui. Agradeço mais uma vez. Até a próxima viagem. E vocês ficarem me zoando, se ligam. Eu vou pegar vocês a partir de hoje. Vai ser bala na bunda de todo mundo. Grande abraço, pessoal. Até mais.